Antes de começar, eu estou com a janela aberta, então vocês talvez estejam escutando alguns carros passando, algum vento Eu tive que desligar o ventilador e eu tô morrendo de calor, mas ele faz um barulho muito alto, então eu vou deixar assim Ok, então no vídeo de hoje eu quero explicar como você consegue desenhar uma referência sem se confundir Eu sei, eu provavelmente vou mudar o título, ou talvez não, mas eu não sei, é basicamente isso Eu não sabia como interpretar o que eu vou mostrar Então esse vídeo eu não vou desenhar tanto, eu vou usar meu sketchbook, mas é só pra mostrar coisas pra vocês enquanto eu explico Mas eu não vou desenhar a desenhar Eu sei que eu venho, tipo, não postando vídeo Essa é a palavra certa? Eu não venho postando vídeo Ok, eu não venho postando vídeo Mas como eu falei no último vídeo, é porque às vezes eu só fico sem motivação Às vezes eu só tô cansada e eu não quero postar porque eu sinto que não vai ficar tão bom E eu gosto de fazer as coisas, sabe, com qualidade Então se eu tô sentindo que eu vou fazer sem qualidade, tipo, eu vou fazer, tipo, de qualquer jeito Eu não faço, entendeu? Porque eu não sei Eu só avisando mesmo Segunda-feira eu começo as aulas, vocês estão provavelmente vendo isso no sábado Eu não sei se eu postei um vídeo na quarta porque segunda-feira, dia 15, meu primeiro dia de aula E eu acho que eu vou fazer um vlog Anyway, eu falei demais, vamos lá Então, se você quiser, você pode colocar esse vídeo de fundo pra você escutar Ou se você quiser só prestar atenção pra pegar as dicas que eu tenho pra passar Gente, meu sketchbook tá quase acabando Vai ter tudo logo, logo Ah! Esse sketchbook foi muito legal de fazer, na moral Ok, então a primeira coisa que eu quero que você faça É, se você tiver, tipo, sei lá, tentando, sabe, seguir comigo É, achar uma referência Então, eu tô no meu Pinterest e eu vou achar várias referências diferentes Esse aqui é o meu feed Então eu não vou nem ver as referências que estão na minha pasta agora Eu só vou ver, tipo, bem assim, tá ligado? Pra eu tentar analisar com vocês, sabe? Eu não preparei, tipo, um roteiro pra esse vídeo Igual a maioria dos vídeos que eu faço Porque, sei lá, eu sinto que fica mais autêntico quando eu falo Porque eu explico melhor, entendeu? Do que ler de um lugar Mas nesse vídeo eu vou explicar como você pode transferir aquela referência pro seu papel Tipo, sem você ficar confuso, entendeu? Porque eu sei que às vezes é bem confuso pra algumas pessoas Ok, então vamos pegar uma referência bem simples Essa daqui Uma pessoa, uma menina em pé Uma, como se fala, uma pose simples porque ela tá mais de frente Tem alguns movimentos aqui com o braço, mas ela não tá muito inclinada Nada muito complicado E o pessoal tá falando em estacionamento Às vezes vocês conseguem ouvir Então a primeira coisa que eu quero que você faça Eu quero que você entenda Se for uma pessoa que você estiver desenhando a pose da pessoa Eu quero que você entenda Tipo, o que tá acontecendo nessa pose Essa pose é bem relativamente fácil Você consegue ver que ela tá meio que posando com a roupa Ela tá olhando pra câmera Ela tá com os pés virados um pouquinho assim Blá, blá, blá Nada muito complicado Mas eu quero que você faça isso porque às vezes não vai ser tão simples assim Principalmente quando são partes do corpo Sempre quando eu vou desenhar a mão, especificamente Eu fico muito confuso com o que tá acontecendo Se for uma pose muito complicada Porque às vezes dependendo do ângulo que você tá vendo Da posição da mão, dos dedos Nossa, eu fico muito confuso com dedos Então, antes de você, tipo, começar Eu quero que você entenda o que tá acontecendo naquela foto Então, você pode fazer isso tentando posar Então, tipo, se é uma mão que você tá sentindo que é complicada Tenta posar com sua própria mão Se é uma pose que você sente que tá complicada Tenta posar aquela pose, entendeu? Tipo, essas aqui são bem simples Porque são poses, tipo, com elas de frente Deixa eu ver Obviamente você não vai conseguir posar em alguns tipos de pose Mas eu quero que você tenta transmitir aquela pose No seu próprio corpo, entendeu? Pra você entender o que tá acontecendo Então, deixa eu ver se eu consigo achar uma pose E às vezes isso só te ajuda De ter uma noção mais concreta, entendeu? Vamos pegar essa pose aqui desse desenho Então, por exemplo, vamos pegar Só essa parte aqui que o Hércules tá dando a flor Pra Meg É Megra, né? O nome dela Eu esqueci Então, vamos dizer, assim, que você não entende essa pose Vamos só dizer, assim Tenta posar ela Pega alguma coisa, coloca na sua mão Às vezes eu também recomendo você, tipo Tirar foto de si mesmo Se for um desenho assim E você quer desenhar mais realista Do que quer desenhar com, tipo, um corpo de verdade Posa, tipo Posa e tira com o seu celular Tira uma foto, um vídeo E tenta entender, entendeu? Tipo, posa na frente do espelho Vê como o seu braço fica Quando... Imagina você dando uma flor pra alguém Entendeu? Tipo, entendeu? Eu só quero que você... É a primeira coisa que eu quero que você faça Tenta entender o que tá acontecendo Naquela referência Naquela pose, entendeu? Ih, agora vai mudar tudo Vou ter que escolher uma outra Ó, por exemplo Essa foto aqui, tá vendo? Ela é mais exagerada do que a outra Mas não tão exagerada Tá vendo que ela tá posando assim? Tem nem que uma linha aqui Que ela tá se curvando Ela... Tá vendo? A gente chama isso de... Linha guia? Não, linha de ação Alguma coisa assim Eu lembro em inglês Mas eu não lembro em português Line of action Se chama em inglês Mas eu não lembro em português Que é basicamente O movimento que o corpo tá fazendo Esse aqui é mais fluido que a outra Então, obviamente Talvez, em algum ponto de vista Seja mais complicado Ok, primeira coisa Você tenta entender O que tá acontecendo naquela pose E eu espero que você tenha entendido Então, se você não estiver entendendo na referência que você tá usando Você pode se ver Entendeu? Ok Segunda coisa Tenta imaginar a sua referência o mais simples possível Ok, ignora a roupa Aqui tem muita informação Essa não é uma ótima referência pra iniciantes Mas é bom que eu peguei pra você entender Que numa referência Dependendo da referência que você vai escolher Tem muita informação E aquilo vai te distrair Vai te confundir Então, você tem que meio que Ajustar o seu cérebro Pra tentar simplificar o máximo possível Pra ficar bom pra você Eu sei que isso, tipo Vai ser difícil no começo Você vai se acostumar com Mais referência que você vê Que você desenha Você vai se acostumando Não se preocupe Porque no começo é bem difícil mesmo Você tentar bloquear toda essa informação Que é a referência que você tá usando Eu recomendo você começar com referências mais simples Igual aquela outra foto que eu tinha Que ela só tava posando Às vezes com pessoas usando roupas de baixo Tipo um sutiã, uma calcinha Ou só uma cueca Porque você tem menos informação possível E você vê o corpo da pessoa Mas se você realmente quer desenhar uma pessoa com roupa Tenta desenhar uma pessoa com roupa, entendeu? Não deixa isso de segurar Mas ok Então, você vai tentar diminuir o máximo possível Eu não sei se você Se você for do canal Você vê que eu quase, tipo Nunca faço o negócio inteiro do corpo Eu faço umas linhas muito Muito esboçadas Tipo, muito, tá ligado? Tipo, se você der pra alguém Elas provavelmente vão ficar Que que é isso, entendeu? Elas não vão entender Mas não importa Porque se você entender Tá ótimo, entendeu? Não precisa ficar bonita Tá ótimo Se você sabe o que tá acontecendo Maravilhoso E eu sei que eu tô travando Se você não vê que eu faço isso Às vezes eu falo muito rápido Eu travo Ou gaguejo É normal Mas ok Como que você faz isso? Se você estiver vendo uma pessoa Tenta imaginar A parte do corpo Tenta imaginar o corpo dividido Eu vou entrar no meu negócio De desenho Pra ficar melhor Daí depois eu faço no papel Pra vocês Entenderem melhor Deixa eu abrir aqui Ok E de novo Vocês vão conseguir escutar O carro Ok, então aqui eu tenho minha referência Só pra mostrar pra vocês Então eu quero que vocês imaginem A sua referência Dividida em partes Então Por exemplo Aqui Daqui É um ponto Então da cabeça Até aqui É uma parte Daí Como ela tá Dando essa Meio que essa virada Pro lado Eu veria aqui Até aqui Também como outra parte Mas se ela tivesse reta Eu provavelmente veria Do pescoço Até mais ou menos Essa parte Como a segunda parte E daqui Talvez até os joelhos Uma terceira parte E daqui Até aqui No final Uma quarta parte Isso vai te ajudar Quando você estiver colocando As coisas dentro Então Eu só tô avisando isso agora Pra tentar Trabalhar o seu cérebro Pra deixar mais simplificado Mas isso aqui Vai te ajudar Quando você tiver que pôr a roupa Não agora Talvez te ajude um pouco agora Por isso que eu fiz Mas Por enquanto Entendeu? Só fica aqui comigo Vai Então Eu sempre começo pela cabeça É muito ruim Você começar pelo corpo Você pode Mas Daí depois você vai ter Que colocar a cabeça E se você tem problema De dimensão igual eu Quase nunca dá certo É aquele lance De desenhar Tipo Os olhos A boca e o nariz E daí depois Desenhar a cabeça Entendeu? Porque Sei lá Fica estranho Então eu começo pela cabeça Eu faço a forma Mais simples possível Agora Tipo Você não quer Deixar Nada muito definido Entendeu? Tipo Você não quer fazer uma linha Grossa E Tipo Deixar o seu cérebro pensar Ah Não posso mexer nessa linha Porque é isso Entendeu? Você vê a diferença entre uma linha assim Para uma linha assim Entendeu? Isso te dá a entender Que tipo É mais definido Entendeu? Tipo É mais Tipo É isso Entendeu? Você não pode apagar essa linha Enquanto aqui É mais É mais leve Entendeu? Você fala Ah Eu posso adicionar aqui Entendeu? Eu posso ir para cá Enquanto se você fosse fazer assim Entendeu? Parece mais Que você está fazendo alguma coisa errada Então sempre linhas claras e leves Ok Eu não sei se meu telefone vai aguentar Meu Deus Sempre começo pela cabeça Para cabeça eu faço uma forma Tipo Muito Muito Normal Às vezes eu faço mais quadrada Se eu sinto que Sei lá Se eu estou sentindo Entendeu? Às vezes eu faço mais assim Mas normalmente é assim Eu começo pela cabeça Daí eu faço as linhas do rosto assim Mas Eu não vou desenhar o rosto agora É só Entendeu? Só para eu saber que o rosto é aqui E também me ajuda Eu gosto de ver linhas Ok Daí depois Para o pescoço Nesse momento Eu só faço uma linha Normalmente essa linha Eu faço para definir Para onde o pescoço está virado Então por exemplo Ah As linhas do rosto Eu também uso para Definir onde a cabeça está virada Então por exemplo Aqui ela está reta E o pescoço dela está reto Mas vamos dizer que Se ela estivesse olhando para o lado Aqui eu não sei que ela está olhando para o lado Entendeu? Então eu faço essa linha aqui Ah Agora eu sei que a cabeça está virada um pouco para lá Está vendo? Está vendo a diferença? Tipo Era a mesma bola A única coisa que Que eu fiz diferente Foi as linhas Então o pescoço também Ah O pescoço está reto aqui Se eu quisesse o pescoço mais para lá Estaria assim Entendeu? Essas linhas te ajudam Ah A tipo Entender o que está acontecendo Entendeu? Por enquanto Porque você não vai colocar nenhum detalhe Então essas linhas Vão o que Vai te ajudar e te guiar Entendeu? Então Ok Daí depois eu faço os ombros Os ombros normalmente eu faço uma linha reta assim Então o ombro dela está um pouco caído assim Está vendo? Um pouquinho curvado Mas eu não preciso definir isso agora Se eu não quiser Mas é bom Está vendo? Mais ou menos assim E Deixa eu ver Daí depois tem o torso dela Então o corpo dela está fazendo isso aqui Está vendo? Está fazendo meio que esse movimento Então tenta seguir essa linha Então por exemplo Se a pessoa estivesse assim Você faria uma linha assim Está vendo? Uma linha tipo Para lá Se a pessoa estivesse reta Você só faria uma linha reta Entendeu? Tenta imaginar Uma linha no meio dessa pessoa Como que ela seria Você não precisa fazer essa linha Se você não quiser Às vezes eu não faço Mas às vezes eu faço Depende da Tipo da pose Eu acho que Se eu estivesse desenhando essa pose Eu faria só aqui embaixo Eu não faria tipo O meu corpo todo Mas de novo Eu estou te dando Essa dica Para Se você quiser E se funcionar Para você Ok Depois dos ombros Às vezes eu faço umas bolinhas assim Para eu saber Que aqui é o ombro Que aqui acaba A gente tem o torso Então o torso É diferente para cada pessoa Obviamente Mas eu normalmente faço assim Aqui está os ombros Certo? Eu sigo o torso da pessoa Tipo aqui não dá para ver muito Por causa da roupa dela Mas essa é a parte de cima Do torso Está vendo que está virada assim E daí tem a cintura dela Quer dizer Não é o torso mais Mas daí tem a cintura para baixo Que eu também tipo Faço na mesma hora Então são meio que juntos Se é que faz sentido Assim Então tá vendo Deixa eu tirar Para vocês verem Foi basicamente Uma forma Duas formas E se você juntar É uma forma Então tenta imaginar isso Na sua cabeça Se você tiver Pode ser até no celular mesmo Tenta fazer isso Tenta cobrir a foto Para ver as formas Que aquela referência Está formando As formas Que aquela referência Está formando Ficou ótimo Então tenta fazer isso Vem aqui Está vendo que essa parte Aqui dela Não dobra Essa parte é estendida E essa parte dobra Normalmente quando alguém Está posando assim Tipo com o quadril Virado para um lado Uma parte do corpo Vai ser relativamente reta Porque o nosso corpo Não é reto Mas relativamente reta E a outra parte Vai dobrar Então é uma coisa Que eu me acostumei Vendo muitas referências Só se você quiser Então aqui seria A parte quando ela Estivesse virando Está vendo Mais assim E daí você pode exagerar mesmo Quando tiver curvas Isso deixa seu desenho Mais interessante De novo Aqui Você só está tentando Entender o que está acontecendo Você não precisa fazer nada Nenhum detalhe Você não precisa colocar calça Você não precisa colocar o cinto Você só está tentando Fazer um sketch Do que você acha Que está acontecendo E é isso aí Entendeu Está vendo Então obviamente Eu vou arrumar muitas coisas Mas por enquanto Isso está ótimo para mim Porque Eu estou transferindo Entendeu Você tem que começar Bem de pequeno Para daí ir aumentando Não adianta você ir colocando Várias coisas Obviamente várias pessoas Tem o Tipo Conseguem Colocar isso aqui Transferir assim De boa Tipo sem precisar Fazer tudo isso E isso vem com o tempo Às vezes é mais fácil Para você Às vezes é mais difícil Entendeu Então tipo Não se preocupe Se está sendo difícil Para você Totalmente normal Ok Daí depois a gente vai Para as pernas Então as pernas Normalmente eu Saio daqui Eu faço duas bolas Para saber de onde está saindo E Eu faço uma linha Que é a primeira linha Daqui Daqui Deixa eu ver Deixa eu trocar De negócio Então que seria A linha Daqui Para o joelho Lembra que o joelho É Tipo É meio que uma outra parte Eu achei que eu Falaria que tipo Eu divido por Como se chama Onde o corpo dobra Então tipo Se eu tivesse desenhando o braço Eu desenharia Do ombro Ao cotovelo Porque tipo Tem uma junta Entendeu Então por exemplo Daqui eu desenharia Dessa parte assim Quando se fala da virilha Até o joelho E do joelho Talvez até o calcanhar Mas as vezes Eu faço até o pé Entendeu Tipo A cada parte Que tem uma junta Que dobra Eu faço tipo Uma coisa diferente Entendeu Porque Nosso corpo é tudo encaixado Né Tipo Nossos ossos Então eu meio que imagino Parte diferente Eu pensei que Tinha parado de gravar Eu parei por um momento Mas Então é Talvez isso Te ajude A processar E isso aqui Só vale Tipo Por enquanto Eu só estou explicando Sobre corpo Eu acho que Nesse vídeo Vai ser só sobre referência Com corpo Se você quiser Tipo Com outro tipo de coisa Com animal Objeto Me avisa Eu não desenho muito animal E objeto Eu desenho mais objeto Do que animal Mas Eu acho que foco mais Em corpo Tipo Eu gosto de desenhar O corpo humano Mas se você quiser Eu posso fazer um também Explicando Então é Daí eu faço essas bolas aqui E daí eu faço Tipo Essa medida Eu realmente não sei Eu tipo Eu vou Com o que eu acho Que está funcionando E as vezes funciona E as vezes não funciona Normal Se você quiser medir Tipo A mão Se você quiser contar Eu já expliquei isso num vídeo Mas contar com a cabeça Então por exemplo Aqui ela é Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez cabeças Então você contaria Então na teoria Ela viria até aqui Daí se você quiser saber certinho A localização daquela parte Você contaria Um Dois Três Quatro Cinco Então Cinco cabeças Já é Essa parte Então Um Dois Três Quatro Cinco Tá vendo Eu comecei muito Muito em cima Então se eu tivesse fazendo A escala Eu começaria mais uma Aqui pra baixo Mas só se você quiser fazer isso Eu honestamente não faço Quando eu vou desenhar Só quando é tipo Eu quero que seja certinho Mas eu normalmente não faço Ok Daí um círculo aqui Coxa Joelho Na verdade Eu realmente acho que o joelho Tá muito pra cima Joelho Daí depois eu pego Do joelho Até embaixo Então mais ou menos Até aqui E daí tem o pé dela O pé Eu normalmente faço A forma do pé Tipo um quadrado Ou pra onde tá virado Ah, então essa perna aqui Ela tá virada mais pra cá Então assim Enquanto essa aqui Tá mais assim Tá vendo? Tá vendo que já dá pra entender O que tá acontecendo aqui É isso que você quer Você quer entender O que tá acontecendo Na sua referência Às vezes é difícil Você transferir Pro papel Mas contanto que você entenda Já deixa tudo mais fácil Às vezes eu uso Tipo Por exemplo O quadril dela Tá virado pra cá E aqui É a parte da luva Da negócio Então a mão dela Tá tipo Em direção Bem aqui Então A mão dela Tá mais ou menos aqui Tá vendo como isso Ajuda tanto Porque agora Você já tem isso No papel Entendeu? Você já sabe O que tá acontecendo Nessa foto Ui Eu falei muito rápido Eu preciso pegar mais água Minha garrafa Tá vazia Ok Então Como eu falei Eu não vou terminar o desenho Eu só tô mostrando Enquanto eu explico Então Recapitulando Essas linhas Te ajudam Tenta simplificar Tudo com formas E se você quiser Você pode dividir Ou usar Tipo Seu celular Um iPad Um tablet Pra fazer isso E dividir As partes do corpo Ou Ah Você pode também Imprimir uma imagem Se você quiser Se você quiser fazer um estudo Numa referência só Imprime uma imagem E escreve na imagem Tá ligado? É O mais simples Que você conseguir É Tipo Como se fala Simplificar no seu cérebro O melhor Entendeu? Tipo Tenta imaginar Como a coisa mais simples do mundo Tenta imaginar como Pessoazinhas de graveto Entendeu? E como eu falei No começo Isso é Difícil Porque o seu cérebro Não tá acostumado Mas com o tempo Você vai se acostumando Eu juro Quanto mais você faz Mais rápido Você vai se acostumar Então Se você quiser realmente Aprender isso Vê mais referência Diferente Tipo Diferentes poses Entendeu? Eu não sei como Explicar coisas É As pessoas que são Daqui do canal Já sabem disso Então é Vou dar um exemplo aqui Então Se eu tivesse feito Essas linhas Em ângulos diferentes Então por exemplo Deixa eu tentar fazer A mesma coisa Só que mudar As linhas Então aqui Aqui E aqui Então esse é o mesmo corpo Mas tá vendo que agora Parece que ela tá virada Mais pra lá Porque eu virei O pescoço e a cabeça Então se eu tivesse Por exemplo O braço Assim Tá vendo? Uma pose Totalmente diferente Se eu tivesse A perna dela Vamos dizer Reta E Puxada Mais ou menos assim Tá vendo? É uma coisa Totalmente diferente Então não subestime As suas linhas Ok? Eu sei que agora Parece que tipo Não muda nada Parece que tipo Quando você Só quando você Adiciona as coisas Que realmente muda Mas Isso te ajuda bastante Uma coisa que eu Recomendo fazer É pegar várias poses Diferentes Então tipo Normalmente eu tenho Essas fotos Que são tipo Várias poses Diferentes Em uma só foto Acho que eu não vou Achar aqui agora Por exemplo assim Mas com várias poses Tipo assim Pega essas poses Assim E vai fazendo Esquetezinhos Quando você tiver Quiser alguma coisa Pra te distrair Ou você estiver entediado E faz esquetezinhos Bem pequenininhos Desse jeito assim Eu acho que eu falei Isso num vídeo Muito antigo meu Mas é muito legal De se fazer E te ajuda também Tipo Não pensa em nada Só tenta fazer a pose Tipo Com bonequinhos assim É um ótimo jeito De encher O seu sketchbook Enquanto você Estuda Tá ligado De um jeito fácil Tá vendo Pronto Fiz a primeira pose E às vezes Vai ser tipo Um pouco difícil Pra você imaginar a pose Então por exemplo Aqui É mais difícil Porque O corpo dela basicamente O vestido também ajuda nisso Mas o corpo dela Basicamente parece tipo Uma forma inteira Entendeu Então tipo Tenta fazer uma forma inteira Tá ligado Tipo Vem aqui O braço dela tá aqui Tá aqui A mãozinha dela tá aqui Tá ligado Tipo Você não precisa Quebrar assim Se você não quiser Você pode literalmente Só fazer o contorno Tá vendo Tá vendo Tá aqui O joelho dela Vai aqui Talvez muito grande Mas imagina o pé dela aqui E o outro pé dela aqui Tá vendo Basicamente isso Isso vai te ajudar bastante Parece bem simples Porque Sei lá Depende da pessoa É Tipo pra mim É bem simples E eu acho legal de fazer Então Outra dica Pratica assim Se você quiser Um jeito rápido E divertido De praticar pose Ok Então Deixa eu ver Outra coisa Que eu também posso Ajudar vocês Eu quero fazer um vídeo Separado pra roupa Porque eu sinto que roupa É um pouco mais complicado Porque você tem As camadas de roupa Até eu tenho problema Desenhando roupa Às vezes Eu fico muito confusa Mas Por enquanto Eu recomendo você desenhar Fotos que tem roupa justa Na pessoa Então por exemplo Assim seria mais Tipo Fácil pra você Porque a roupa Tá justa na pessoa Do que Sei lá Por exemplo Alguém usando uma jaqueta Grande Ou Muitas camadas De roupa Deixa eu ver Se eu consigo achar Acho que não O que elas estão usando Então assim É um pouco mais complicado Nessa parte de cima Porque você tem a jaqueta Então você teria que desenhar O braço por baixo E daí Fazer a forma da jaqueta por cima Então por enquanto Eu recomendo você desenhar Se você quiser desenhar Pessoas com roupa Uma coisa mais justa Assim desse jeito E curta também Porque ela te ajuda a ver A separação da roupa Da roupa Da roupa Da roupa Jesus Pra pele E pro corpo da pessoa Mas o que eu recomendo mesmo É desenhar pessoas Sem roupa Tipo Se você conseguir achar Alguém assim Posando sem roupa Eu recomendo muito você desenhar Porque ajuda bastante Você entender a anatomia Ok Então isso É as minhas dicas Pra pose E esse tipo de coisa Eu sinto que eu já falei Disso antes Mas eu só tô Recapitulando E vamos ver Que mais que você pode fazer Com referência também Aqui é a mesma coisa Tá vendo Só que é uma pose diferente Você basicamente Tentaria achar A linha de ação E faria Cada coisa Tipo Quebrada Entendeu Antes de começar A fazer o desenho de verdade Aqui é mais complicado Que você tem essa parte aqui E às vezes fica muito estranho Se você não saber fazer certo Sempre quando eu desenho Pernas Tipo coxa Em perspectiva Fica muito estranho Porque parece só Sei lá Um travesseiro Não parece uma perna Tá ligado Então você se acostuma com isso também Com o tempo vem Com o tempo vem Relaxa Deixa eu ver Qual outra coisa Eu posso te dar Eu acho que de Referência De pose É só isso Isso é basicamente O que eu sei É assim que eu faço Para todas as minhas referências Para todos os meus desenhos Deixa eu ver Se eu consigo achar Alguma referência Da pessoa posando Aqui ó Essa aqui Eu fiz com lápis Eu queria ter gravado Esse desenho Ficou fofinho Então Aqui está vendo Como eu fiz A bonequinha dela Eu sempre faço antes Então eu deixo Tipo no cantinho Para eu ter espaço Para eu desenhar Mas vocês conseguem Ver a minha linha Aqui ó Está vendo que a minha linha Ela está para cá Mas eu fiz o corpo Para cá Então a sua linha É para te ajudar Tipo Vai É para A sua linha Vai te ajudar Tipo Te guiando Mas como eu falei Não é uma coisa definitiva Você sempre pode mudar Se você pensar Que uma coisa É mais certa Que a outra Entendeu Aqui eu sinto Que o pescoço dela Ficou muito Muito virado Acho que o pescoço De verdade Não faria isso Está vendo Eu queria que eu tivesse Feito um pouquinho Mais reto Tipo Tipo A cabeça Ela também Está muito virada Sinto que ela Estaria mais ou menos Assim Na pose Eu acho que o ângulo Parecia que ela Estava bem virada Aqui o braço dela Está descansando No quadril dela Deixa eu ver O que eu posso explicar Porque não tem Muita coisa para eu explicar Porque basicamente Daquele jeito que eu faço Eu começo com isso E eu vou fazendo Várias linhas Tipo soltas Assim Como vocês conseguem ver E depois eu vou adicionando A roupa E como eu falei Roupa justa É uma coisa boa Para você começar a fazer Mas a roupa Imagina A roupa é basicamente Uma coisa em cima da outra Tipo imagina camadas Entendeu Se você estiver desenhando Vamos dizer Aqui ela Vou desenhar bem rapidinho Aqui a cabeça Deixa eu ver se vocês estão vendo A cabeça Aqui O ombro E o torso dela Faz mais ou menos assim Agora Você teria Que desenhar Eu recomendo você desenhar O corpo primeiro Então ao invés de desenhar Já aqui Eu recomendo você imaginar Como o braço É debaixo daquela roupa Primeiro E depois Colocar a roupa por cima Então vamos dizer Que é assim Vou fazer bem 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 nada a ver Então esse é o braço dela E daí eu recomendo você Desenhar A roupa por cima Tá vendo Eu fiz totalmente diferente Fiz uma Um negocinho de De babado Tem assim Tá vendo Porque daí você Te ajuda A ver Como o braço Tá debaixo daquela roupa Entendeu Provavelmente o braço dela Termina Aqui Tá vendo Do que Você fazer direto Então Se eu estivesse fazendo direto Vamos dizer que eu Fiz o braço aqui E antes de fazer o braço Eu faria a roupa Eu normalmente faço desse jeito Quando eu sinto que Eu tô entendendo O que tá acontecendo Mas quando eu sinto que Que eu não tô entendendo Eu faço O corpo primeiro Seja a perna O braço O torso Daí eu faço a roupa Por cima Mas Às vezes eu tenho preguiça E eu só faço a linha do braço Pra eu saber A direção que o braço tá indo E eu faço A roupa E eu Tipo Continuo aqui Entendeu Daí eu tento seguir A forma desse braço aqui Então por exemplo O braço dela faz assim E assim Tá vendo Você pode fazer Dos dois jeitos Qual jeito você sentir Que é melhor pra você Mas tá vendo que aqui Parece que O braço tá maior Do que aqui Porque ele tá seguindo A direção Entendeu Enquanto aqui Eu vou provavelmente Ter que arrumar Porque o braço Tá muito grande Comparado a Isso aqui Roupa é basicamente isso É uma coisa em cima da outra Eu não sei se eu consigo Te ajudar com Muitas camadas Porque de novo Eu tenho dificuldade com isso Tipo com jaquetas assim Nossa Horrível Eu sempre me estresso Deixa eu ver O que mais eu posso Te ajudar aqui Mas é Com roupa você sempre faz Tipo Se for colada assim Tá vendo que não é colada Colada Mas assim Você ainda consegue ver Que tem um volume Tenta fazer só um pouquinho Em cima da sua Do seu corpo Então mais ou menos assim Porque ela tem Ela adiciona uma camada No corpo Entendeu Então por exemplo Assim Tá vendo Que aqui seria o ombro dela E eu só Levantei um pouquinho Do ombro dela Tá vendo Não sei se vocês conseguem ver Olha eu Nossa meu Deus Deixa eu ver Que mais Que mais Que mais Que eu posso ajudar Sempre Sempre penso em formas Eu acho que eu já expliquei isso Num vídeo Se eu Acho que eu tenho um vídeo Só pra isso Eu vou colocar os vídeos Relacionados a pose E esse tipo de explicação Na descrição Se você quiser Aqui do meu canal Provavelmente é velho Então eu não sei A qualidade Ou o jeito que eu expliquei Então Saiba Tenha isso em mente Deixa eu ver Que mais Que eu posso explicar Pra vocês Eu acho que é isso gente Eu faço todos os meus desenhos Nesse conceito Eu sei que não é muito Porque De novo Simplificação É a melhor coisa Pra você E Eu não uso muitas regras Eu pessoalmente Não tenho muitas regras Quando eu vou desenhar Algumas pessoas Tem mais regras Algumas pessoas Não tem tantas regras E isso Isso cabe a você Entendeu Eu recomendo no começo Você começar com regras Básicas de desenho Só que Eu não comecei com isso Então eu realmente não sei Eu recomendo você assistir Vídeos de pessoas Que sabem E que Vão explicar mais certo Mas Esse é o jeito que eu faço Essas são as dicas Que eu tô te dando Porque elas me ajudam Entendeu É uma coisa muito pessoal Pelo menos Esse vídeo É uma coisa mais Pessoal do que Mas Deixa eu ver Mas Eu não sei Acadêmico Não é acadêmico É a palavra que eu quero Tipo Entendeu Tipo não é uma coisa Eu não sei como explicar Mas vocês entenderam né É isso que eu tenho pra explicar Pra vocês Se você tiver alguma pergunta Coloca na descrição Que eu posso fazer um vídeo Separado Explicando As suas perguntas Então tá vendo Outra referência Com bastante camadas Mas eu sinto que Assim é mais fácil Do que Tipo uma jaqueta Em cima de uma blusa Do que É Eu preciso salvar Essas fotos Eu vou salvar uma Referência Se você quiser Você pode ir no meu Pinterest Porque eu tenho várias pastas Com referências E E fotos Que talvez te ajudem Então eu tenho Essa pasta Só de pose Vai lá se você quiser Então é Eu acho que é só isso Que eu tenho pra te dizer Eu espero que você tenha Que você tenha visto Alguma dica Que te ajude Eu sei que não foi muita coisa Como eu falei Mas é Isso que eu uso Tipo Essas são as regras Que eu uso Eu faço Eu tento ver a referência E tento entender Daí eu faço as linhas Bem claras De guia Eu faço Formas super simplificadas Formas geométricas Super simplificadas E eu tento Adicionando Tipo Uma coisa que Eu tenho que fazer Um vídeo separado também É como colocar O corpo Nas linhas Porque isso é uma coisa Que eu tinha muita dificuldade E eu ainda tenho Que é tipo Tá, você fez isso Agora como que eu coloco O corpo da pessoa Tipo Como eu coloco a massa Entendeu Da pessoa Sem ficar estranho Eu posso fazer um vídeo Assim se você quiser também Porque eu sei que é uma coisa que Sabe Às vezes você Só não entende Entendeu E é normal Mas por exemplo Como que você adiciona O corpo mesmo Como você sai de linha De rascunho Pra massa do desenho Tá vendo Tipo assim Entendeu Eu posso explicar isso também Em outro vídeo Eu sinto que esse vídeo Já tá muito comprido E se você tiver alguma outra pergunta Tá vendo Agora eu tô praticando Como desenhar Roupas Angulares Tipo Isso aqui era de uma Referência com uma modelo Então roupas mais angulares Eu também tô treinando Com iluminação Tipo Sem pintar Pra tipo Dar aquele aspecto De iluminação Deixa eu ver O que mais aqui eu tenho Pra mostrar pra vocês Aqui é rosto Esse é do meu último vídeo Também Se você quiser Eu tenho algumas dicas Lá também E Às vezes Não vai dar certo Então Esse é um desenho Que não deu certo Eu amo O jeito que Ficou O contraste da caneta Com o marcador E eu amo Que tipo Algumas partes Ficaram manchado E eu amo a pintura Mas eu não gosto Da pose Eu não gosto Do jeito que ficou Muito duro Algumas partes Ficaram tipo Tortas Então por exemplo A cabeça não tá Tipo Em alinhamento Com o corpo Os braços também Eu queria que eles Tivessem ficado Mais pra trás Do que pro lado Tipo A perspectiva Eu queria que ela Tivesse tipo Com o braço Mais pra trás As pernas ficaram de boa Mas é que também O torso dela Ficou tipo Estranho Porque não parece Tipo Não dá pra ver Se ela tá virando Ou se ela tá de frente Tá bem estranho Porque eu também Tipo Essa parte aqui Ficou um pouco confusa Então Saiba que vai ter dias Muitos dias talvez Que não vai dar certo Mas Você Ainda pode gostar Do seu desenho Se você quiser Mesmo se não tiver dado certo E você não precisa gostar Se você não quiser Entendeu? Tipo Eu não preciso amar esse desenho Eu gosto dele Eu amei o jeito que ele ficou Tipo Em termos de cor E essas coisas Mas eu só não gosto do jeito Que a pose ficou Mas isso não vai me parar Entendeu? Tipo Ah Você pode escrever do lado Tipo Ah Eu não gostei do jeito que A cabeça não alinha com o corpo Eu não gostei do jeito que Os cotovelos não estão no ângulo E tem pessoas escutando música aqui do lado Você pode escrever isso E praticar depois Entendeu? Você pode praticar Só cotovelo Você pode praticar Só cabeça Vai levar tempo E é normal Eu Eu falei demais Desculpa Espero que vocês tenham gostado do vídeo De novo Beijos Amo vocês Coloquem no comentário Se você tiver alguma pergunta E eu quase engajei na minha própria saliva Bye Tchau 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 Tchau